Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da possível continuação da dublagem de Naruto Shippuden. É isso mesmo, a possível continuação da dublagem do anime Naruto Shippuden. Para vocês entenderem essa história galera, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixe aí seu likezão, sua inscrição e seu compartilhamento. Galera, não se esqueça, você que não é inscrito aí no canal do Bucky, se inscreva aí nessa tropa nerd. Beleza? Conto com a ajuda e com o auxílio de todos vocês. Estamos chegando aí a meta de 5 mil inscritos, agradeço muito a todos vocês. E não esqueçam galera, quando bater 10 mil inscritos eu vou divulgar todos vocês aí do canal, independente do conteúdo e de inscritos. Até o momento eu já fiz até duas divulgações surpresas aí nos meus dois últimos vídeos aí no canal, beleza? Então você que quer ser divulgado futuramente, se inscreve, deixe o like, deixe seu comentário e também se possível galera, compartilha esse vídeo. Muitas pessoas perguntam, Bucky, por que 10 mil inscritos você vai divulgar todo mundo? Porque dizem que quando um youtuber completa 10 mil inscritos no seu canal, é o primeiro passo aí que lhe dá para o sucesso. E obviamente galera, se o canal cresce, vocês também aí crescem junto, eu vou levar vocês aí comigo pra sempre, beleza? E ó galera, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky, temos aí mais de 100 pessoas nesse grupo. E o segundo grupo aí da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Estamos com aproximadamente aí galera, quase 80 pessoas, é um grupo muito interessante. Por semana galera, eu tiro aí no caso uns 800 megabytes, 80 de mensagem que o pessoal manda, de vídeos, de fotos, enfim, é um grupo muito interativo, é um grupo muito interessante. Então eu recomendo a todos vocês que é fã de anime, da cultura japonesa, então no caso é entrar nesse grupo que aí tem pessoas aí maravilhosas. Um abraço a todos vocês aí que estão no grupo. E você que está no grupo do WhatsApp e está vendo esse vídeo, eu peço que deixe no comentário aí, pedindo para a pessoa entrar no grupo falando do que você acha do grupo, beleza? Então galera, sem mais delongas, bora começar o vídeo. Galera, tudo começou quando eu estava vendo aí o Naruto clássico na Netflix. E realmente ele está todo dublado aí do primeiro episódio até o último episódio, quando o Naruto vai aí para um treinamento com Jiraiya. Mas Naruto Shippuden galera, até o momento ele está dublado até a quinta temporada aí, o episódio 112. É isso mesmo, o episódio 112. Com o título aí desse episódio, o lugar para retornar. Mas na verdade galera, Naruto Shippuden ele tem aí 500 episódios e 20 temporadas. Então quer dizer, só foi dublado aí um quarto do anime Naruto Shippuden. E o que acontece é que teve uma confusão aí generalizada referente à continuação da dublagem de Naruto Shippuden. O que acontece é que o dublador de Itachi Uchiha, aí Reinaldo Rodrigues, ele disse, o Itachi está chegando. No caso aí, o que aconteceu com isso? Várias pessoas começaram aí a subir várias tags falando aí a continuação do anime dublado. Enfim, várias coisas. E além disso galera, subiu outra hipótese. Que seria isso? Que não seria a continuação aí do anime dublado. Seria aí de um jogo que estariam fazendo aí de Naruto. Sendo galera, que o último lançamento aí de um jogo aí de Naruto, no caso aí, foi em 2017. Que seria o Storm 4 aí, Wat to Boruto. Então quer dizer assim galera, que na verdade, fica nesse meio termo. Se seria aí a dublagem da continuação do anime Naruto Shippuden. Ou se seria a dublagem de um jogo. No caso aí galera, a minha humilde opinião. Possivelmente seria aí a dublagem aí no caso do anime. A continuação da dublagem do anime. E galera, eu também quero enfatizar que nós mesmos aí, no caso fã de Naruto. Nós mesmos somos responsáveis para a Netflix estar trazendo aí, no caso, de volta a Naruto Shippuden. Como assim, Bunk? 100%? Não é 100%, mas sim ajudando aí em vários requisitos. Principalmente algo que a gente tem aí hoje em dia, que seria a internet. Com hashtags, com pedidos, marcando a Netflix. E também aí galera, ajudando a comprar coisas originais. Você fala, poxa Bunk, até isso ajuda? Até isso ajuda. No caso assim, a Netflix, obviamente, é uma plataforma que ela trabalha com desejo do público. E se o público, ele pede muito aí, no caso, a continuação da dublagem aí de Naruto Shippuden. Obviamente, uma hora eles vão ter que atender. Mas no momento, não temos nada certo. O que ficou aí nesse meio termo, se seria a dublagem da continuação de Naruto Shippuden. Ou aí, no caso, um jogo aí de Naruto. Mas no caso galera, vou ser bem sincero. Naruto é um anime muito bom. Sendo aí a continuação da dublagem do anime. Ou até mesmo um jogo, será algo que vai vir aqui para impactar a todos nós. Eu peço aí galera, que vocês deixem nos comentários qual a opinião de vocês. Se eles estão continuando aí a dublagem do anime Naruto Shippuden. Ou no caso aí, se eles estão fazendo um jogo. Eu até pensei comigo galera. No caso aí, se eles trouxerem aí, pelo tempo que tá, eles trouxerem a dublagem, a continuação aí de Naruto Shippuden. Possivelmente, ele já traga aí as 20 temporadas de umas vezes só. No caso, as 15 temporadas aí que falta do anime. Porque também, na verdade, a quinta temporada ainda não acabou. Ela termina no episódio 128. E 129 aí é a sexta temporada. O começo da sexta temporada. Beleza galera? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.